Bom dia gente, tô aqui com a cara de sono, nem 5 horas da manhã é ainda. Vou gravar aqui a nossa rotina aqui de 4 horas da manhã em diante pra vocês com os gatos. O Luiz já limpou aqui agora o banheirinho deles, colocou aqui, vai colocar alguma coisa né Luiz? Olha onde, tá Léo, tá vendo? Ele já quase peguei do flyer agora. Olha, aí Luiz tá recolhendo, oxe rapaz, olha o outro correndo. Luiz tá juntando os lixos aqui pra colocar. Olha, ó. Menin que sono eu tô gente, isso aqui foi os gatos perturbando agora de manhã. Já tá pra amanhecer o dia já. Ah, tá quase amanhecer. Aqui no Nordeste amanhece rápido quando é no verão. O pessoal tá fazendo raiva, viu? É sim, é. Já o comparsa, o comparsa dele no... Todo faceiro. A casa tá toda escura ainda, vê gente. Amanhecer no dia ainda. Aí Luiz tá já amanheceu assim, cansado, né Luiz? É, eu acho que acenda a luz aí. O que é isso, Luiz? Brinca, brinca e depois deixa a bichinha. Bichinha. Pô, esses gatos, gente. Eu morro de pena. Eu morro de medo também, mas... De lagartixa, mas... Eu morro de pena. Ó, vem. Essa é a nossa rotina, gente. De lagartixa, já amanhecendo. Oxi. Ainda tá... Às vezes a gente acorda três horas da manhã, né Luiz? Aí Luiz vai, joga o lixo ali. Oxi, deixa o lagartixa aqui, Luiz. Eita. Aí. E o outro lixo. E os gatos ficam tudo aqui, ó. Ó, ó. A patinha, vem. Ó, ó, ó. Toto. A mamãezinha Toto. Que isso, Luiz? Minha Kira tá hoje agitada, gente. Agitada. É. Já tá só o iodo aqui. Não tem fail-wake, não tem floral. Eita, gente. Kira é demais. Ó, o galo cantando. Que tão cedo que tá. Kira. Ei, Kira. Tá bom com o parceiro. Luque aqui, um botoqueiro. É Luque. Não importa a hora que a gente acorda, gente. Assim que a gente acorda, já vem tudinho querer comida, vê. Tudo bula. Tá vendo? Ah. Ah. Assim. Ah, gente. Eu vou pegar aqui o tripé pra botar vocês ali. Vou tentar guardar o queijo ralado aqui. Tá até melhor. Aproveitar, vou lavar esses pratinhos que foram que eles comeram ontem de noite. Aqui também eu vou guardar. O feijão já tá aqui de molho. Aí eu vou dar uma lavadinha pra escorrer. Tira essa espuma e vou deixar de molho mais um pouco, né? Pra sair todo o gás do... E o curioso aqui, ó. Já sobe pra curiar. Ah, aí. Aí o Luiz fica aqui quando a gente acorda de manhã logo cedo. O Luiz fica aqui um pouquinho sentado, porque vem tudinho e fica aqui também. E o Gogol também. Ela gosta muito de quando a gente fica aqui, esses horários, né, Lu? Ela sempre vem quando a gente tá. Ela tá ali em cima do balcão, querendo comer. Se não tiver controle, bota no bolso mesmo. Aí você vem pra cozinha, aí quer comer. Vem pra cozinha, quer comer. Às vezes nem fome tem. É fome não. Eita, o Galo. Ela vem com passinhas iron. Tudo se rebolando. Ó o passinha joinha, querendo dar boa o dinheiro. Querendo dar boa o dinheiro. Ai, bundinha. Tudo se rebolando. Tudo se rebolando. Tudo se rebolando. É mamãezinha. Caca, mamãezinha. Olha a Kira ali, olha a cara dela. É, gente. Kira é pronta. Didi já foi pro lugarzinho dela. Olha o olhar dela, vê. Pro lado de Eero. Diga aí. Tá matando o Eero com os olhos. Olha. Bicho é fogo. Noturno já pedindo pra ser penteado uma hora dessa. É só a gente sair da cozinha que vem tudinho pra cá, tá vendo, gente? A fome no estando vai embora, olha. Tava tudinho lá. E a gente vem, olha. Os compassos ali, olha. Hoje eu vou fazer o chaveirinho da Lady Mary. O passinha joinha bebendo água. Olha. Ele vê os outros bebendo. Aí ele bebe também. A Kira querendo implicar com Diana, gente. Vê. Ó. E aí. A Kira é bronca, gente. A desdentadinha é braba, viu? Não tem dentinho não, mas tem as garras. É braba, valente mesmo. Ô, gata braba. Olha o olhar dela, viu? Ela mata um gato com um olho. A bichinha de... Olha todo. A bichinha de Didi toda inocente, viu? Eita, Didi. Eita, Didi. Eita, Didi. Eita, que a reunião tá braba aqui, viu? Só tá faltando o Mia. Chegou o Mia. Como é quietinha a Mia nela aí? Ela é muito na dela. Muito. É? É. É. E isso aqui não para, gente. O tempo todinho. Com o Passa Zário e com o Passinha Júnior. Ô, Zayron. Ele não tem força pra sair de Zayron, aí ele fica freado. Ô, Zayron. Quando ele tiver o teu tamanho ou maior, ninguém sabe. Aí tu brinca assim. Ele vai atrás, ó. É? Safado. Tchau, tchau, mamãezinha. É bagunceira, né? Esse cara vai implicando. É. Pega aí. Pega aí. Esse aí, literalmente, mexe com quem... Mexe com quem tá quieto. Vai, mexe com o Kira. Vai, Kira. É tão boazinha. Vê cê vai. Essa daí pega pra pegar mesmo. Ninguém chega... Ah, é. Ninguém chega perto, não. Nem os feios dela. Agora, desde pequena, pessoal, que ela é assim. Desde ela pequenininha, que ela é sempre... Azuadinha. Azuadinha. Azuadinha, braba. Hum. Tchau, tchau. Aí vai fazer um chaveirinho Com a Lady Manny E tá com a mamãe Aqui ó O negão bonitão De pai O Didi Didi é muito dengoso É Não pode ficar em paz né Didi Que é perseguida É perseguida Eita já derrubaram ali ó Deixa eu ver ajeitar Porque noturno gosta De deitar ali É mais jeito Ó que cavão Com certeza Isso aqui é calé Quando vem Querer bagunçar as coisas Tá vendo Doutor não gosta Eu dormir aqui Né pai Eu dormir aqui Ela querendo implicar Com o Diana Vê Vai Olha aí Tome Olha porque o negócio cai Vê Eita E aqui tá tudo sujo Eu vou trocar hoje O banheirinho deles Mas vou ter que lavar de novo Adiantou nada Vai lá vai Diana Vê Vai Ela tá Tá ali Vem A situação do gato Ô Diana Diana Tá bebendo água O cloro tá bem aqui E ela bebendo Ô Diana Sai daí Diana Tá muito fria A água Se tu cair aí dentro Vai congelar Diana só quer viver Nessa piscina A rua Diana A rua Diana Olha Olha a cara dela aí Ah é Olha É muito ciumento Com os brinquedinhos dele Viu Esse brinquedinho aqui A gente pegou pra Diana Você lembra Uhum Aí Caléo Viu brincar Ele saiu daqui E não deixou Vê Ficou na frente dele E aí Tá Não 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 Obrigado Bacaré Calé Pará É E segue Didi Toda Posuda Trás Lady Mary Chega Com o passinho Os iron Pronto E lá Se embora Diana Ele quer Dar o bote Em Diana Viu Ó Diana aqui Olha ele Acompanhando Viu Ó Ó Ele acompanhando Ela Eita Gato Danado Sim Eles querem subir Na escada Viu Ó Diana tá aqui Né A Diana Viu Ó Vai mexer com Vai mexer com Era Viu Liga aí Eita Não Peraí Deixa eu ver Ele Essa lapada Foi a cabeça dele Não ferra ali De que De 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 Caléo Olha como ele tá preocupado Ei Rapaz Vamos ver Hein Caléo Hein rapaz Tu vai virado demais Cara Toto Memenzinha Memenzinha, vamos comer daqui a pouco Ó, vê A carinha dele é preocupada E ela já tá chamando ele pra brincar Virado demais, gente Sim Sim, meu gostoso Sim, meu gostoso Você é muito danadinho Né, Kaléu? Tu é muito virado, Kaléu Ó a cara de simpatia de Kira Kira Eita Kira vai dar entomia Brincou, agora é hora da sede Ó Ó na aguinha Kiraamba, bebeu água aqui em cima Ah, brincadeira vocês dois Cinco horas da manhã, gente Cinco horas da manhã e um pique desse Diga aí Eita Que bote lindo Implicando, vem Diga aí Implicando com Vem, vem, vem Implicando com o look, gente Para não Aí Em vez de tu Vai ver Em vez de tu ensinar O outro que é correto, né Fica ensinando o outro A implicar também, né É, Zayron É, Zayron Olha aí, vem Em cinco horas da manhã É, só folia Pronto Então, dois, tá Vê Tá muito bom Faz assim, Zayron Faz assim, Zayron Relax da natureza É Tem Big Brother melhor do que esse Ó Ó Ó, Vê Vê, Vê Tá caindo Eu não aguento o pique desses Gatos, não, gente Eita Cansado, Vê Ó Tá caindo Olha, já estão, Vê Quentíssimo Que consegue acompanhar O gato já está cansado, Vê Ô, Zayron Em cima do fogão, Zayron Hoje eles estão aqui Adivinhou mesmo Logo cedo, gente Em cima do fogão, Zayron Ainda mais Ele esperou nem limpar Para poder filmar Oxe Lá, pro cantinho do castigo Da limpeza É Uma passinha também Tu também Alerta geral Virado demais Abre aí, cara, nós não Kauf Lebens É 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.